A CIDADE NO BRASIL Isso, vai! Isso! Isso, assim, vai, vai, vai! Isso! Isso, vai! Isso, assim, vai, vai, vai! Por baixo, por baixo! Ui! Ai, ai, vai! Ai, ai! Ai, vai, vai! Ai! Ai, tô quase! Ah! Ai, tá perdendo! Ai, ai, agora vai! Ai, vai, vai! Felipe, que merda é essa? Calma, calma, meu amor, eu posso explicar! Não é nada disso que você tá pensando! Explicar? Isso não tem explicação, Felipe! Eu chego tarde do trabalho e você tá fazendo isso? Você tá agindo pelas minhas costas? Você tá me traindo da pior maneira que você podia me trair? Felipe, a gente tá junto há seis anos! Eu sei, meu amor, me desculpa que é tudo muito novo pra mim! Eu fazia muito isso quando eu era solteiro, foi só uma fraqueza, eu juro! Felipe, você é um homem casado! Você tá me trocando por isso? É essa a vida que você quer ter, Felipe? Olha pra mim e chega, tá? Acabou o nosso casamento! Não! Não, meu amor! Volta aqui! Me perdoa, por favor, eu errei, eu sei! Mas é que... Tava na promoção lá na Avamo! Ainda vinha com três jogos! Márcia, ô amor! Felipe! Peraí, amor! Peraí, eu só ia matar o chefão aqui! Eu já tava quase matando até! Eu nem salvei, ó! Nem salvei! Tô indo! Só um minutinho! É através do humor que nós temos buscado trazer a verdade dos fatos ocorridos no Brasil e no mundo! Mas a todo instante corremos o risco de sermos censurados como já aconteceu outras vezes! E foi pensando nisso que nós desenvolvemos uma plataforma exclusiva para assinantes! Dessa forma, além de entretenimento, você vai ter curso de desenvolvimento pessoal e ainda nos ajuda a continuar representando a sua voz através do nosso trabalho! Link na descrição, clique, assine e aproveite!